Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de janeiro e a nossa recomendação para fevereiro. No cenário externo, o Banco Central americano manteve inalterado a taxa de juros no patamar de 5,5% ao ano. Ele é com a expectativa do mercado que prevê o início do corte apenas em maio. Deve perdurar durante todo o ano de 2024, chegando a patamar médio de 4,4% ao ano. Esse efeito é positivo, uma vez que a queda dos juros americanos tem impacto na expectativa de cortes da nossa taxa de juros aqui brasileira. Ou seja, será necessário continuar acompanhando aqui de perto o cenário de inflação, atividade e juros dos Estados Unidos. Pegando esse gancho, também tivemos em janeiro mais um corte na taxa de juros aqui no Brasil. Como esperado, o Banco Central reduziu em mais 0,5% a taxa básica de juros, chegando a patamar de 11,25% ao ano. Além do corte, o cupom manteve aqui no comunicado plural de novos cortes da mesma magnitude sobre o guidance aqui da política monetária. Ou seja, já podemos esperar pelo menos mais dois cortes de 0,5% nas próximas duas reuniões que acontecem em março e maio de 2024. Possivelmente jogando aqui a Selic pessoal para 10,25% ao ano. O principal fator que mantém a expectativa de manutenção aqui do ciclo de corte são os resultados mais recentes da inflação, que vem demonstrando o arrefecimento ao longo dos últimos meses. Por outro lado, o risco altista aqui segue sendo a consolidação das contas públicas, em um momento em que o governo divulgou um déficit primário de R$ 230 bilhões em 2023. A partir desses eventos, o mercado de fundos imobiliários registrou alta aqui de 0,7% em janeiro, ao passo que a nossa carteira recomendada apresentou uma alta de 0,4%. Sobre as alterações da carteira, aumentamos aqui a nossa participação em fundos de papel, em torno de 0,5%, e diminuímos nossa exposição ao agronegócio na mesma proporção. Falando especificamente aqui dos fundos, pessoal, diminuímos nossa posição aqui de BRCO11 e KNCR11, uma vez que são fundos que apresentaram altas consistentes ao longo dos últimos meses e, portanto, estamos realizando parte do lucro. Mesmo assim, os fundos ainda fazem parte da carteira recomendada. Além disso, efetivamos aqui a saída de BTRA11 do portfólio por conta da maior volatilidade aqui do fundo. Na outra ponta, aumentamos a participação dos fundos de recebíveis, o CLIN11 e o RBRR11, por conta do desconto que esses fundos vêm negociando no mercado secundário, o que gera aqui excelente alocação em taxas implícitas, pessoal, de IPCA mais 8% a IPCA mais 9% ao ano. Por fim, aumentamos nossa exposição ao VILG11, que é um fundo de galpões logísticos da VINTE, que apresentou queda de 6% em janeiro e, na nossa visão aqui, um ponto de entrada muito interessante. O fundo registrou uma queda em termos de dividendos nos últimos meses, dado o aumento da vacância aqui do fundo, mas negocia com desconto alto, na casa de 18% em relação ao valor patrimonial, bem abaixo dos seus pares, que operam com desconto de apenas 3%. Com essas movimentações, nossa carteira recomendada possui agora um dividend yield projetado e líquido para os próximos 12 meses de 9,5% e um desconto em relação ao valor patrimonial de 5%. Olhando para frente, entendemos que a nossa carteira está bem posicionada agora e com um mix de estratégias que julgamos bastante adequado para o momento para percorrer aqui o ano de 2024. E é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários. Todo o racional de troca pode ser acessado em nosso relatório no site do BTG Pactual. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo mês.